Boa tarde, Dona Vagrina! Boa tarde, Sônia! Tudo bom? Eu tô bem, mamãe. E você? Eu tô ótimo. Eu vou ficar excelente. Cadê a máscara, Vagrina? A máscara tá aqui na minha buceta. Basta, minha mãe, tá muito baixa, viu? Baixa não, sou subterrânea, meu amor. Ó, vamos embora! Vai com Deus! Vai levando meus pês e meus azar. Vai daí, velha fofoqueira! Sou fofoqueira, mas não como as suas custas. Ai, fofoqueira! Cuidado pra eu não dar um baile rodado em você. Dizer o que eu sei e o que eu não sei. Dona Vagrina, Dona Vagrina! O que é, meu amor? Menina, que isso a senhora discutindo com os vicios, Dona Vagrina? Deixa eu falar o que eu tenho que fazer. Fica chupando meu tabaco, rapaz. Menina, olha, Dona Vagrina. Eu falo mesmo. A senhora sabe quem veio morar aqui na rua da gente, hein? Quem? Menino, Luiz Henrique. Tá sabendo, não? Ele é estouradíssimo na internet, Dona Vagrina. Ai, não tem esse negócio de internet. Menina, olha, ele tem muito seguidor assim, Instagram, no TikTok, entendeu? Aí eu fui... É mesmo? É, ele é famoso, tá morrendo ali, do lado de Carme, do ladinho mesmo de Carme. É mesmo, do lado do Carme. É, minha filha. Quer dizer, no caso, ele é celebridade. Ele é celebridade, Vagrina! É novinho, ele. É novinho, é bonito. Gosto de perruta, senhor. É malha e tudo, Dona Vagrina. Eita, é mesmo. É, é. Olha, inclusive, essa semana eu fiquei ali pela calça dele, pra ver se eu encontrava ele, porque eu queria que ele me desse um arroba, porque eu quero ficar famosa também. Ele dá uma roupa? Um arroba, um arroba, uma roupa na roupa. Pô, é arroba, mano. Arroba, menina, ele dá uma roupa. Mas, menina, quem me arromba é meu macho. Não, Dona Vagrina, deve ser ridícula, Dona Vagrina. A senhora é ridícula, Vagrina. Mas o que é que você arromba é isso aí? Vagrina é um arroba, é pra pessoa ficar famosa assim também, entendeu? Você é um arroba, é uma marcação, aí o povo começa a lhe seguir, aí começa a ver o seu dia a dia também. É tipo assim, é uma fofoqueira, só que é pela internet, entendeu? É, Dona Vagrina, entendeu? Aí conversei com ele ali pra ver se ele me dava um arroba, mas o pessoal dele dizem que ele é muito ruim, viu? É, que ele fica escondido assim dentro de casa, que às vezes ele se esconde e diz que é pra dizer que ele não tá em casa. Tudo isso pra não dar o arroba à pessoa. Menina, após no dia que eu for lá pedir um arroba a ele, e ele não me arrombar, ele vai ver o vale rodado todo mundo. Menina, a senhora é muito baixa, não é um arroba não, é um arroba, Dona Vagrina. Olha, eu vou me embora, eu vou ficar tentando ali ver se eu consigo um arroba dele, viu? Tá certo, vai lá. Eu vou me embora. A senhora não quer ficar famosa, não é? Não, eu já tô famosa até demais, Leandr. A senhora é famosa não, a senhora é rodada e falada, é diferente, minha filha. Olha, eu vou me embora, viu, Vagrina? Vai, Leandr. Apesar de a senhora ser fofoqueira assim, mas eu gosto muito da senhora, viu? Ah, eu também te adoro. É, eu gosto muito da senhora, Dona Vagrina, viu? Eu tento como se fosse um filho meu, Leandr. Um filho, né? É, Leandr. Eu sei. Mas eu tô sabendo que toda vez que eu saio, a senhora fala de mim pelas costas. Eu falo não, Leandr. É, a senhora fala assim, sua cara de fofoqueira. Eu digo na sua cara, Leandr. Eu sei. Eu vou me embora, Vagrina. Tá certo, vai, meu filho. Eu vou ver se eu consigo ali com o Luiz um arroba. Vai-te embora, viado safado. Um frango desse não se manca. Na porta dos outros pedindo a roupa, parece até que tá pedindo em bola. Eu soltava os pitbulls em cima dele, não é nenhum, vou ligar pros meus homens.